Não, coloca mais, bota mais lança, pode colocar. Vou colocar o ventilador. Bota mais lança. Bota mais lança aí, velho. Coloca aí mais lança. Deixa o minuto. Bota mais lança, velho. Vai que é uma beleza. O que está no botão novo, bota? Ei. Pega o ventilador agora. Eu ia botar um durapauca aqui, saia do roqueiro. Já sorriu, bota mais. Durapauca, eu ia botar uma barriga ali. Eu ia botar um durapauca aí, mas essa carne não pressionou. Eu ia botar um durapauca aqui, mas eu ia botar um durapauca aqui. Eu ia botar um durapauca aqui. Eu ia botar um durapauca.